Agora eu fiquei na dúvida, se era um olhar mais sério. Por que será o olhar 43, diretor? 43 e o André sabe? Por que do olhar 43? Não, mentira, tá inventando. Olha, você acredita? É um cara de pau, vou te contar. Agora eu vou falar de banho. Tomou banho hoje? Tomou? Um? Vai tomar mais um? Vai tomar o segundo, tá me enrolando, já tomou dois, que palhaçada, rapaz. Eu já tomei dois. Olha só, aproveita porque hoje a gente traz aqui um jogo de banhão. E as toalhas, elas têm um que diferenciado, quer ver? Olha aqui, uma toalha tradicional, né? Se a gente for olhar, uma toalha comum, quatro opcional, a outra com essa estampa, né? Com esse desenho. Duas de rosto também na mesma proposta, já o Eliella. A gente traz aqui o piso. Tem o verde e tem na opção de jogo completo. Você garante por apenas R$ 99,99. E esse valor você ainda parcela em quatro vezes de R$ 24,99. Diretor, por que esse preço tão bom? Porque a gente tá no especial de penas. Eu vou te mostrar uma segunda opção de jogo, mas é aquela história. Essa segunda opção, que é o Nice, eu tenho ainda quatro cores, mas é aquela história. Como eu já tenho do Cher só duas cores, a mesma tendência vai acontecer com o Nice, tá? Vai começar a ir embora todas as opções. Essa é a vermelha. Eu tenho o Nice também na cor verde. Bem bonito. Aí a gente tem o azul. Tá lá ele já com aqueles quatro minutinhos, aquele reloginho que não para. Tá valendo agora, aproveita, porque você ainda pode levar dois jogos e parcelar em até oito vezes fixas de R$ 24,99. Levanta o três. O que a gente faz? Dividir em oito de R$ 37,49. Por dia dá R$ 1,25 por dia para você levar 15 peças. E aí é claro, você vai poder escolher as cores que você mais gostou, o estilo do jogo que você prefere. Por exemplo, o Nice, ele tem um bordado diferente do Cher. Quer ver? Eu posso até deixar juntinho para você conferir, ó. O Nice, então. Aliás, os dois são verdes, né? Mas a gente tem aqui duas tonalidades diferentes. Bem interessante isso. Pode levar um de cada. Claro que sim. Do trabalho, que é o bordado, com o leve toque do azul também, ó. Um diferente do outro. Então, isso é bem interessante. A gente faz propostas parecidas, similares, mas tem um quê de diferente para que você realmente possa ter os dois sem ter aquela sensação do tipo, ah, comprei tudo igual. Ah, e agora? Não vou conseguir identificar qual é a toalha da minha mulher, qual é a toalha das crianças. Não. Aqui a gente consegue trazer para você, sim, toda essa oportunidade, tá? Então, aproveita, porque o tempo é grande, para você ver o quanto ela é grande. Eu tenho 81 por 1,5m. É um banhão. É um banhão grandão, diretor. Porque quando a minha câmera abre a imagem, eu sumo, né? Eu desapareço. Eu falo que eu tenho 1,65m, mas, ó, tá aí, né? Eu acho que é isso mesmo, ó. Ficou a cabecinha só de fora. Né? Bom demais. Olha só, aqui eu tenho um acabamento perfeito, ó. A gente percebe que na barra tem o bordado das flores, né? Aqui em cima, eu tenho esse outro bordado, que é só uma linhazinha dourada, que traz mais. Aproveita, essa é a nossa opção vermelha do nosso banhão Missy. Eu tenho aqui ainda outras opções de cores para você do nosso banhão Missy. E eu tenho opções também do Cher, que é um outro jogo de banho, com essa mesma proporção, né? Com essa mesma pegada, mas que muda realmente o trabalho do bordado. Você tem aqui, né, as florzinhas. O diretor veio desesperado tentando me ajudar. Didi também. Ela talvez você não consiga mais aproveitar esse preço e nem essas cores. Levando dois jogos, o que a gente faz? Aumenta o parcelamento para oito vezes de R$ 24,99. Então, liga correndo para o 4.31020 ou acesse o shoptime.com.br TV. Banho Cher é esse que está aí na sua tela agora com as flores. E o banho está chegando. Bom, né? Maravilha, lindos. E ainda tem o trabalho do jacar todo no corpo da toalha. É bem interessante. Vale a pena demais você garantir, porque é um jogo bem diferenciado. Sai daquele comum do dia a dia das toalhas. E vamos girar, saporete está chegando. E ele chega com promoção. Vamos lá. Aqui que fazer uma observação. Pelos próximos cinco minutinhos, vai valer também boleto bancário. E aí o preço cai para R$ 125,99. Então, aproveita, porque aqui a gente tem Portugal. A gente não tem mais o azul do Portugal, diretor? Então, são últimas peças mesmo, hein? Aqui, esse é o nosso mostarda. Vou colocar aqui para você ver. Olha só que bonito. Não é isso? Então, vamos lá, ó. Esse daqui, a gente traz o Jardim Europa na cor azul. Está vendo que o fio tinto, ele normalmente traz desenho. Primeiro, a opção do azul, que eu acho lindo. Tem franjinha esse jogo, então é mais um diferencial, olha. A franjinha. Eu garantiria logo as duas, se eu fosse você. Usaria junto com o meu marido, as duas estampadas. Então, ele ficaria com a estampada azul, com a estampada vinho. E no dia, R$ 99,99. Vale a pena demais, né? Vinho, então, para você também conferir aí o nosso Jardim Europa. Só que as nossas opções não param por aí. Aqui, eu tenho a terceira opção, que é o nosso New Glenda. Gente, que beleza, né? Quantas opções do fio tinto, que é chique, que é elegante, ó. Eu tenho o New Glenda também na possibilidade do azul. E aqui, ele tem um trabalho bem diferente. Cada uma dessas peças que fazem muito sucesso, né? Então, o New Glenda, um dos lados, o toque mais aveludado, você vê o fundo. O que a gente parcela em oito, não é isso? Ah, só pode. Oito de R$ 34,99 para você garantir dois jogos, sejam eles quais forem, né? Você pode fazer aí a combinação. Outletes, todo mundo quando compra toalha ou quando vai fazer o enxobal para o casamento, compra tudo de uma vez ou ganha tudo de uma vez. Chega uma hora que todas vão ficando ruins e você tem que substituir. Não precisa substituir tão devagarinho. Pode aproveitar e já levar aqui logo duas, três. E você vai se dar muito bem, porque as suas toalhas vão ficar lindas e vão te enxugar, que é isso que importa, né? Vale a pena mesmo. Casa e Conforto, vai Budemair para você aproveitar. Aqui hoje eu trouxe três opções, falei do Portugal, falei aqui do nosso New Glenda e também do Jardim Europa. Glenda, Jardim Europa, Portugal, você que escolhe qual é aquele que mais tem a sua cara. Um jogo seis de R$ 23,33, dois jogos oito de R$ 34,99. Três, Juretor, você fez a ponta? Três, você paga oito de R$ 52,49. R$ 0,35. Bom preço também, vale a pena e muito. Agora, vale a pena você seguir com a gente, porque as ofertas aqui não param jamais. André Saporetti está chegando aí com uma super dica, vamos conferir. R$ 0,35. Você sabe que quando a gente compra fora do país, a gente acaba pagando de uma só vez. Quanto? A longo prazo. Porque tem muito disso, as pessoas acabam sentindo o aroma e marcam você, né? Falam, ah, começam a associar você a um perfume. E, poxa, tem coisa melhor do que ser associado a um cheiro gostoso? Ô, coisa boa, eu gosto demais. Aproveita, liga correndo para o nosso 4003-1020 ou acesse o shoptime.com.br. O que você não pode, em hipótese nenhuma, é perder uma oportunidade de garantir esse perfume aqui, ó. Ai, quando eu fico aqui, eu fico louca quase para tomar um banho de perfume, né? Mas eu me seguro, né? Uma essência. Mas sabe o que eu vou te dizer? De repente, passa no lugar, numa perfumaria, experimenta, mas volta para comprar com a gente. Pode ser que quando você voltar o preço do valor que a gente está te propondo hoje. Coisas que só o Shoptime consegue fazer para você. Liga para o 4003-1020 que alguém vai te atender, com certeza. Isso, sentinha daqui, espia dali, confere aqui. Afinal de contas, eu economizo sempre que eu posso. E sempre que eu economizo, eu junto dinheiro para comprar outra coisa. Afinal de contas, diretor, é gostoso a gente estar cheiroso. Mas tem muita gente que eu sei que está querendo ficar cheiroso. O trabalho aqui se surpreende. Porque esses dias mesmo eu fiquei muito assim, vocês sabem, violoncelo. Nunca imaginei que a gente, se você fala, poxa, é verdade, vale a pena fazer pelo menos essa cotação de preço, né? Está em casa, só ligar ou só acessar o site. Pode fazer aí a sua pergunta, tirar que estão imperdíveis, né? 200 ml, nosso Sikambi Calvin Klein, bom de meme. A gente pode, né, apresentar para você a opção de uma decoração diferenciada, bom demais, adorei. Se você gostou também, é só acessar shoptime.com.br TV para ver muitos outros itens, além desses que eu te mostrei. E vamos falar de lançamento? Boa! Sapinho! Quero ver tudo, quero ficar por dentro, porque lançamento, essa parte tecnológica é uma delícia. Vamos lá com ele. Então está valendo agora, acelere, escolha qual é a melhor forma de pagamento que você prefere estar fazendo hoje. E aqui, é claro, eu posso te mostrar mais detalhes dessa peça. A parte da pulseira dele está aqui, tem o relógio no pulso, fica bem bonito. Ai, que loucura! O vidro em cristal mineral e ele é resistente à água. A gente não dá conta de fazer. Quero aproveitar também, mostrar aqui o detalhe do fecho. A gente tem o relógio, faz coleção, né? Eu tive um tio que gostava muito. Só que, assim, nem todas as pessoas têm várias opções de relógio. Então é legal você ter um modelo clássico, que vai muito acessível. Tem o nosso parcelamento hoje em cinco, que aí a parcela fica aí. Quem já juntou um pouquinho de dinheiro, pode aproveitar e garantir o desconto do bolinho. Valor de R$ 119,99. Logo, o preço cai para R$ 107,00. Principalmente nós mulheres, né? Eu acho que pontualidade é realmente uma característica muito importante. Antenado. Nós mulheres não andamos com o celular no bolso como os homens. Então fica até mais fácil para eles confirmar a hora. E uma excelente opção. E vamos fazer o seguinte? Pelo shoptime.com.br TV, você pode comprar várias outras coisas. Quer ver? E aí